Primeiro, aquela pergunta de praxe, né? De onde você é, onde você mora, já está inclusa, né? De onde você é, onde você mora. Não, tem diferença, não tem, Vanessa? Tem. Que onde você mora é um ambiente, de onde você vem é um lugar, então... Exatamente. Existe uma diferença aí. Mas vamos lá, conta a sua história pra gente. Primeiramente, bom dia, né? A todo mundo. Você quer pegar, quer ficar assim, coloca o mais próximo de você, vai. Arrocha, arrocha, Vanessa. Vamos lá, bom dia, meu nome é Vanessa. Eu nasci aqui em Serra mesmo, nasci, fui criada e resido aqui atualmente. Fala agora, vai. Resido aqui atualmente, ali no Alto da Conceição, inclusive. Tem um brechózinho lá, muito legal. Então, eu sempre morei aqui, Zuleide. Passei um tempo ainda, em Triunfo. Como eu estava ali falando, a gente estava conversando. Morei três anos em Triunfo. Pode ir falando. Pode ir a gente aqui, porque... Pronto. Pode ir falando. Uma boa. Que já trouxe aqui. Tá, pode ir falando. E voltei. E estou aqui em Serra. Provavelmente, para ficar, para fazer muita coisa por aqui. Estou voltando, porque você, não sei se você sabe, mas como eu tenho uma dificuldadezinha. Mas alguém em casa já ouviu tudo o que ela disse, não já? Mas eu quero entender. Como eu tenho uma dificuldadezinha, eu estava para lá e para cá. Eu quero assim, que ela fale para a gente só o essencial do que eu não entendi. Você nasceu em Serra Balhada. Foi criada a minha vida quase toda. Foi criada aqui. Sim, toda. Toda a minha vida, na verdade. Sim. Mas morei um tempo fora. Fora não, né? Aqui do lado. Fora que... Eu curti o frio em Triunfo. Gente, fora que ela diz. Não é aí no quintal, não. Não. Não é no quintal. Não é no quintal. É em outro lugar, gente. Em outra cidade. Em outro ambiente. Em outro espaço. Exatamente. Então, fala para a gente a sua história enquanto artista, né? É muito interessante isso. De onde a gente começa, né? Eu posso dizer que eu sempre gostei de cores. Sempre gostei de coisas coloridas. Minhas roupas sempre foram coloridas. Mas só que eu nunca tinha tido contato próximo. Isso até eu reconheço como uma falha aqui da cidade. Porque deveria trazer a arte mais para as pessoas. Porque a arte é a libertação. É um processo que você sofre, que você passa. E que você pode, com aquilo, abranger áreas em você que talvez você nem conheça. Então, eu reconheço isso como uma falha daqui. E aí, quando eu saí daqui, como eu falei, eu morei em Triunfo. Quando eu saí daqui e fui para lá, eu encontrei outro mundo. Outro universo. E foi onde tudo começou. Foi onde eu conheci a arte. Em Triunfo. Você teve apoio. Isso. Olha que bacana. Deveu oportunidade. Deveu oportunidade. Deveu oportunidade. Porque eu costumo dizer assim, Vanessa. Roubando a sua fala. Ou atropelando, na verdade. Eu costumo dizer assim. Faça você mesmo, minha filha. Você pode fazer a sua parte. Não importa João e Maria a opinião. E sim, você deve seguir no seu rumo. Tenha um pensamento e segue. Vai em frente. Outro dia, uma pessoa falou assim, Vanessa. Ô, Zuleiro, mas você é um pouco doida, né? Como é que você inventa de criar essa rádio web? Oxe. Não. Eu digo, inventa. É o que eu gosto de fazer. É o que eu sou. É. E eu sou desse jeito. Quando não se tem a oportunidade, a gente cria. Se cria a oportunidade. E é isso que eu fiz. Desde 2015, que eu venho ralando. Poucas pessoas sabem que eu venho nesse tempo todo. Mas aqui fica para a outra parte. Quanto a você. Então, falando. Já puxando aí essa parte que você estava de criar a oportunidade. Eu vim de lá com essa ideia. De trazer a oportunidade para as pessoas aqui. Para as crianças, principalmente. Gosto muito de trabalhar com criança. Assim, voltando para me apresentar. Eu faço muitas coisas. Eu acabei de terminar a biologia. Tenho essa vida artística que eu estou iniciando. Não sou ativa muito assim. Eu estou iniciando, na verdade. Faz quatro anos que eu trabalho com arte, com pintura. Com material reciclado. Estou aprendendo a trabalhar com madeira agora. Então, eu gosto de passar isso para as pessoas. Eu acho que é interessante você dar a oportunidade que você teve para outras pessoas. Trazer isso. Não vou só reclamar e criticar. Eu vou botar a mão na massa. Já que eu sei. Então, estou trazendo isso. E estou criando essas oportunidades aqui também. Foi atrás da minha e trouxe para outras pessoas se apropriarem disso também. Muito bem. É isso aí. É isso aí, Vanessa. Aqui também, a rádio Volt, eu criei essa oportunidade para mim, mas não só exclusivo para mim. E sim para dar oportunidade ao artista. Eu costumo dizer também, você que está chegando, eu costumo dizer assim, para todas as linguagens, até você que está fazendo um angu bem gostoso, para comer com leite ou com galinha, caipira, seja lá como for. Porque meu pai mesmo já comeu angu com rabadura. Você já comeu? Sim. Angu com rabadura, angu com açúcar. Meu pai comia, chega a lamber os beços. Não vou nem dizer os lácteos. Os beços. Sim. E é muito fácil. Meu pai comia o angu com rabadura e com açúcar, chega a lamber os beços. Então, gente, venham para aqui, agendem o seu espaço, agendem o seu momento, a hora que faz é você. E venha bater um papo aqui com a gente no programa Tempero Musical, de segunda a sábado, é este encontro das 10h ao meio-dia comigo, Zuleiro Vieira, mandando o bem para você e para mim. Por essa razão, estou trazendo você, bem. Para dar uma comunidade também aos demais. Se falando da música, Vanessa, ela tem prioridade de divulgar os artistas que estão iniciando, mesmo que já tenham 30, 40 anos, porque não chegou naquele ápice, né? No sucesso. Mas estamos aqui. É exclusiva, Rádio Vulto, é exclusiva para valorizar os artistas de Serra Talhada e região. Me procura, vai. E mesmo que você não me procura, eu estou na sua pegada. Então, vamos lá. Olha que trabalho lindo dela, né, gente? Eu fico emocionada quando eu vejo isso, porque é muito massa trazer um espaço que abre as portas para outras pessoas mostrar o seu trabalho. Eu acho isso incrível. Vanessa, então, nessa perspectiva que você está nos mostrando, você tem alguns trabalhos que você já fez? Tem como você mostrar aqui para os meus amigos do Face? Eu trouxe coisas minhas que eu produzi durante oficinas que eu dou. Como eu falei, eu passo o meu conhecimento para outras pessoas. Nessa oficina que você, nessa arte que você segue, você participou de alguma oficina, de algum curso? Sim. Esse ano eu comecei a fazer alguns cursos, mas em triunfo eu fiz curso de pintura, curso de máscaras. Aqui na nossa cidade também tem esses cursos, não sabe? Não sei se você é do seu conhecimento, mas tem, né? Sim. Então, mostra, vai. Vamos mostrar para a gente. Então, foram resultados de oficinas. Eu vou trazer esse de baixo primeiro. Resultados de oficinas que você já está produzindo. Já está multiplicando. Esses são os meus. Queria muito ter trazido dos meninos, mas vocês podem entrar aí no arroba Fridas Brechó e lá tem o link de acesso que vai dar para o site do Brechó e tem a exposição da primeira oficina que eu dei, que foi justamente onde eu produzi esse quadro. Nas minhas oficinas eu gosto de mostrar aos meninos como trabalhar com arte de uma forma simples, que eles não precisam, tipo, ter muitas coisas, vários pincéis diferentes, várias cores diferentes. Eu mostro como fazer as coisas mais simples possível e trabalhar com reciclagem, que é importante, né? Também. Sim. Pronto. Aí tem esse quadro, como vocês podem ver, eu gosto muito de trabalhar com cores, gosto do surrealismo também. Só um minutinho, Vanessa. Você falou do espaço Fridas Brechó. Sim. Foi o que eu disse no início. Mas o que, o que, qual é a origem, assim, da Fridas Brechó? Sempre tem um porquê, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com vendas. Acho que eu tenho isso em mim. Em negociar as coisas, em produzir. E, em Triunfo, eu tive um brechó. E vim pra cá e fiquei desamparada por causa da pandemia e tudo mais. E aí, eu com as roupas lá paradas, que eu tinha trazido de Triunfo, aí falei pra minha mãe. Mãe, eu preciso fazer alguma coisa? Ela fez. Eu preciso fazer um brechó. Você já tem as coisas aí. Tem um monte de coisa que dá pra gente vender. E aí, começou com o Perão de Garagem. E, quando eu vi que tava dando certo, eu disse, ok, eu vou trazer minhas oficinas pra cá, pra Serra e vou fazer o espaço. E foi quando surgiu o Espaço Fridas, que é eu e a minha mãe, que ela sempre teve comigo, dando esse apoio, o suporte, muito importante na minha vida. Certo. E aí, começou o Fridas. Para conhecer o Espaço Fridas, fala pra gente que tá aqui, fala para esse povo maravilhoso que fez. Vocês podem encontrar o Fridas Brechó, a loja física, lá na Benício de Souza Ramos, número 570, no Alto da Conceição. Fica naquela ruazinha de Paralelo de Epípedo, em frente ao Pajeú. Não tem erro. A gente tá por lá. Não tem como não fazer essa propaganda. É uma referência, hein, Vanessa? Sim. Mas se preferir, a gente dá um passadento lá e pega o caixa. Com certeza. Então, repetindo o endereço, rua... Benício de Souza Ramos, 570. Localizado no qual bairro? Alto da Conceição. Alto da Conceição, vizinho do Pajeú. Sim. O Pajeú é um mercado, viu, pessoal? Aqui, Serra Talhada. Não é o rio, não. É, não. Tem referência ao rio, o Pajeú, né? Sim. Então, vamos lá. Você estava fazendo a amostragem desse trabalho, que é uma... Foi um resultado da primeira oficina que eu dei com os meninos. Sim. A segunda oficina foi no Paralelo de Estrelas. É Somos Todos Poeiras, né? Poeiras de Estrelas. É uma frase de Carl Sagan. Como eu falei, eu faço biologia. O que representa essa? Eu tenho muita referência. Você traz o que? O que você retrata aqui pra gente, tá? Além das cores, eu trago aqui o que ele diz na frase. Que é a imagem de si, você criou algo. Sim. Somos Todos Poeiras de Estrelas. Eu gosto muito de árvores secas, porque elas estão vivas, mas tem essa representação de morte. Então, ela tá ali na linha, tendo entre a vida e a morte pras pessoas. Tem essa questão do universo atrás, que foi um dos meus primeiros contatos com a pintura. Foi com o universo. Muito bem adorada, Vanessa. E trazer as estrelas, porque somos realmente todos poeiras de estrelas. Todos os componentes do nosso corpo são encontrados nas estrelas, né? Acho que eu falo com uma bióloga. É uma bióloga artista. Sim. E trago, gosto de trazer isso. Sim. Sim, o próximo é a máscara. Uma máscara que a gente produziu também na oficina no Carnaval. Que eu dei. Olha a cabeça dela. Pois é. Inclusive, em nenhuma das manifestações que aconteceu, eu me vesti de morte e usei essa máscara. É? Como acessório. E esse foi o da última oficina. Essa manifestação que você falou, qual foi o fundamento? Ah, foi pra... Você trouxe uma fala, se eu entender, já trago pra roda de conversa. Então, eu tenho um déficit de atenção. Então, eu posso estar falando muita coisa assim, aleatória. Não, mas... Pois então, você está com a pessoa certa. Se você tem um déficit de atenção, imagine com quem você está aqui diante. Sim. Eu sou um pouco acelerada também. Então, não vou lhe dizer o que é. Não vou lhe dizer em que isso define. Eu sou acelerada também. Então, vamos lá. Pronto. Essa daqui foi a oficina que a gente fez de produção de máscara, Carnavalescas. Então, eu trouxe uns moldes lá de Triunfo, meu amigo. E a gente produziu, utilizando a técnica de papietagem, também material reciclado. Sempre gosto de trazer isso. Então, a gente pegou o papel, o livro, o jornal, produziu a máscara e depois pintou ela com pinta acrílica. E ele não é fibra? Não. É papel. Papel e goma de tapioca. Tem toda uma ciência aí. Sim. Todo um mistério, uma experiência. Sim. Que legal. Então, a arte é uma experiência. Essa é a oficina, né, pra fazer essa máscara. Justamente, isso. Esses aqui são resultados de oficinas, mas foram produzidos por mim. Eu deixo as artes dos meninos com eles. Eu gosto de deixar com eles, porque aí eles vêm, querem fazer de novo, usam também, brincam. Ótimo. Depois nós vamos conversar aí numa parceria, pra você dar essa oficina aqui aos meus pequenos. Sim, com certeza. Os meus parceiros pequeninos. Com certeza. E juntamente com as mães. Quem quiser também pode falar comigo. Aqui tem quatro crianças que frequentam aqui o espaço. Sim, vamos lá. Se estenda aí mais. Então, o último foi o que a gente produziu na última oficina, que foi lá no Espaço Flora, também aqui em Serra. E nesse aqui a gente já produziu menos cores. Eu trouxe esses dois quadros porque eu tenho pouca coisa pintada, pouca coisa feita em casa. Tô começando agora também. E eu trouxe esses porque eu acho que você disse, traga alguma coisa que represente o seu trabalho. Exato, porque além desses, você ainda faz outro trabalho mais específico, que é no tecido, a arte no tecido, né? Então, daqui a pouquinho, Vanessa, você vem com esta proposta, tá? Vamos trazer aqui um, já que é musical também, vamos trazer sabe quem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E quem é que vem? Cantar pra gente nesta manhã de sexta-feira, dia 27. O que é que acontece com você, Vanessa, na hora da raiva? Na hora da raiva. Sim, o que é que acontece? Então, vai quebrar com o prato, celular? Sim, o celular na parede. Olha, eu com toda essa minha idade, nunca quebrei um prato, eu não tenho o que quebrar. Mas aí, meu amigo Lua Lemos, na hora da raiva é com ele. Foi na hora da raiva, a gente nunca pensa no que fala, eu falei demais, quebrei a cara, o amor todo dia te deixa vir, nosso amor tá puro triste. Foi na hora da raiva, a gente nunca pensa no que fala, eu falei demais, quebrei a cara, não vou me perdoar se for ouvindo, o bar vai lucrar, vou se defender de mim. A nossa briga foi feia, o sagre de luz com palavras, foi de um da boca da flora, a nossa briga foi feia. Foi na hora da raiva, a gente nunca pensa no que fala, eu falei demais, quebrei a cara, o amor todo dia te deixa vir, nosso amor tá puro triste. Foi na hora da raiva, a gente nunca pensa no que fala, eu falei demais, quebrei a cara, o amor todo dia te deixa vir, nosso amor todo dia te deixa vir, nossa briga foi feia. É que na hora da raiva, a gente nunca pensa no que fala Eu falei demais, quebrei a cara, se você não pode te deixar ir Nossa multa foi triste, foi na hora da raiva A gente nunca pensa no que fala, eu falei demais, quebrei a cara Não vou me perdoar se for o fim, o mar vai lutar, se depender Esta é a programação da Rádio Volte, a Pimentinha de Santa Talhada Vamos saber o recado, vamos ficar informados agora com o recado da cantora Fabiola Leite Oi Fabiola, bom dia meu bem Bom dia, bom dia gente linda Não, do início vai, do início minha gatona Conta pra gente as novidades de hoje, sexta-feira dia 27 Bom dia, bom dia gente linda, bom dia Bom dia, boa madrugada A rocha amiga Aqui é Fabiola Leite e estou aqui passando pra convidar Serra Talhada e região Sim Pra hoje a partir das 18 horas lá no bairro de Betinho Tá bom, depois eu passo pro Leite e tá com cachê E lá curtir, Fabiola Leite Passar aquelas modas gostosas Sim Quero ver você lá, ver minha amiga curtindo Ah, vou chamar minha amiga Anissa Suárez Fazendo lá, abrilhantando, quando você chega, onde você chega você só abrilhanta É, tá muito boa Eu quero convidar todos, tá bom? Obrigada Zuleiro, obrigado sempre pelo apoio Tá aí hoje, Fabiola Leite no bairro de Betinho Vizinho ao Metódio de Godói Fala no nome da rádio, hein? A escola Metódio de Godói É Anacoab A partir das 18 horas, Fabiola Leite faz introdução Alô, meu amigo Betinho Logo mais às 18 horas Nas 18, né? Às 18 horas, Fabiola Leite Valeu, minha lindona E vamos trazer mais um bate-papo aqui com a minha amiga Vanessa Oi, Vanessa, de volta De volta Então, como eu estava dizendo, você também tem uma outra forma de, é... Eu não posso dizer assim, espalhar, mas assim, dar um brilho melhor, um brilho a mais É através de quê que você faz sua arte? Também Também, tô começando agora a pintar em tecidos, sim É, como eu falei, né? Então fala pra gente, o que é o pintar um tecido? Não é pegar o tecido e pintar com qualquer tinta, não, né? Qual é o procedimento? Então, eu utilizo a tinta acrílica de tecido, o Acrylex, acho que é esse o nome E não é simples Eu vou começando agora Nesse caso, Vanessa, você pensa num tema e faz esse trabalho, a arte no tecido, é assim? Bem, eu não comecei assim Não, não comecei pensando num tema Comecei, eu tava num processo de pintar coisas, né? No caso, olhos, bocas, rostos E aí comecei a pintar Sim No isopor e tudo mais, eu digo, não, vou abranger as minhas telas É, vou abranger minhas telas, por que não? É E aí comecei a pintar no tecido Aí comecei a pintar isso, olhos, bocas E aí foi quando as meninas do Espaço Flora vieram falar comigo Dizendo que ia abrir o espaço e não sei o que Perentão, se eu tinha algo, eu digo, eu tenho uma coleção aí Eu tenho uma série pintada em tecido E aí foi, levei pra aula Aí essa série, fala pra gente A primeira da série, qual foi? Sim, essa se chama Robótica É uma série que traz um pouquinho a minha representação durante essa quarentena Porque são fases do meu dia ou da minha vida Que eu procurei retratar ali Mais especificamente expressões Que a gente encontra nos nossos olhos, na boca Quando a gente tá com raiva, quando a gente tá feliz A gente vê na expressão do rosto das pessoas Então eu trouxe isso pro tecido Tentei fazendo tecido Mas olha, é muito difícil pintar em tecido Tem que ter o tecido certo Dizem até que Não sei quem foi que disse essa frase Mas dizem assim Os olhos não lembram Sim, é verdade Os olhos dizem tudo É verdade Você transfere para o tecido, né? Transferir minha raiva, transferir minha felicidade Transferir amor Isso é um sentimento seu Sim A série E tá lá pintado Essa série foi feita algo sobre você Sim São seus sentimentos Isso Que legal E não aconteceu do dia pra noite Demorou muito O processo é muito importante E sempre tem algo a falar Sim É importante você sempre trazer essa Sabe por que eu gosto de trabalhar Sabe por que eu gosto de trabalhar Dando a oficina de pintura? Porque na pintura você vê como as pessoas reagem nas situações Você identifica no quadro o que a pessoa tá sentindo Porque ela vai passar o dela O lado dela ali na pintura Todas as características Não só na pintura Na arte, na dança As pessoas sempre retratam A arte traz muito o seu interior pra fora É de forma Mesmo sem querer Realmente ele dá pra perceber Qualquer outra pessoa que tem essa leitura Vai perceber mais ainda Minha linda Mas tem algo a acrescentar nesta manhã Nesse bate-papo Porque assim Eu costumo dizer Não é uma entrevista É um bate-papo Porque esse negócio de entrevista É muito formal Deixa a pessoa nervosa Fica muito assim Engessado Esse negócio Vai ter uma entrevista com o fulano Aí o fulano já fica Já fica engessado Então eu costumo dizer Eu tenho esse hábito De falar com meus colegas Parceiros que vêm aqui Mas não pense nesse negócio De muito engessado De muito técnico Não, a vida já é técnica A gente já nasce Bem certinho Como Deus permitiu Então vamos Vamos ficar mais leve Mais flexível Respirar antes de começar Vamos respirar Vamos respirar Fiquei legal E entrar Vamos respirar e entrar no mundo Nesse universo da arte Que lindo Então meu amor O que você tem a acrescentar mais Fica à vontade Então O telefone vai em contato Que caso alguém em casa Queira você Contrate seu serviço Para dar uma oficina Que a partir de hoje Vai chover convite Por favor Vamos fazer assim Vai chover A energia A energia Adoro Vai chover Vai chover Convite sim Não é canivete Que canivete Que história é essa Não Faça 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 Vai chover convites Deus está nos abençoando E você vai prosperar Cada vez mais Nós vamos prosperar Estando comigo Vai prosperar Pode ter certeza Acredita Amém É acreditar Quando eu falo assim Estando comigo Vai prosperar É a força do pensamento Gente Então arrasta aí Vanessa Para você fazer As considerações finais O que você tem Meu bem Primeiramente Obrigada Pelo convite Como eu já falei Achei lindo Seu trabalho Vai espalhando Meu parabéns Sim Faço isso sempre Vocês podem me encontrar No Instagram Do Fridas Brechó Inclusive Eu até indico Vocês olharem esse Porque lá na Na bio Eu tenho Plataformas De contato De acesso A A tudo que eu espalho Então tem o site Tem o É Vanessa O Vanessa Pereira Sim Pode conversar Tem até certificado Gente Que tudo É Sou chique Muito chique É De participação Né meu bem Sim O telefone Para contato Quem quiser falar Comigo Eu dou oficinas De artes Então a gente Pode conversar Ver alguma oficina Que eu possa dar Que eu saiba dar Se eu não souber Eu vou atrás também Não tem esse problema Comigo E o telefone Para contato É 879 9968 4892 Vocês podem falar Comigo Vanessa E É isso Muito obrigada Foi massa Essa manhã Eu cheguei aqui Bem nervosa Pensando Não está De par Aqui Vanessa Você pensou Que eu ia Vai ter Aí ela chegou Veio me mostrar A rádio Aí eu já Fiquei Olha Estou gostando Zuleida é ótimo Gente Então A rádio Volt Vamos fazer a propaganda Da rádio agora Sim A rádio Volt Já que estávamos No finalzinho A rádio Volt Fica A rádio Volt Fica no espaço Só pé da serra E só pé da serra Fica na rua Doutor Carlos Chagas Em Serra Talhada Então você aí Venha conhecer Sim Agende Faça o seu agendamento Ligue Marque Estamos juntos Marque seu bate-papo Não, entrevista não Seu bate-papo Vai ter um bate-papo Com o Zuleida Maravilhoso Muito obrigada Muito obrigada Vamos nos inovar Vamos interagir Cada vez mais Eu sou assim Muito disfarçosa Vem Vanessa Mas vamos com tudo Mas é ótimo Vamos compartilhar Vamos espalhar Alegria Arte É isso aí Bem Sim Então aqui é uma lembrança Do momento que você Eu achei tudo É o terceiro sarau Gente, é tão simbólico É algo tão singelo Sim Então, este é uma semana Vanessa Do terceiro sarau Da Rádio Volt Que teve início Dia 22 Você pode olhar A dragadinha aí E o tema E o tema